Ei boy, tu se garante, macho paia, eu não quero não E o Jairinho, vandira tua mente Chegou metal, é o próprio, é viradão Já sabe quem é, né? Paulinha Pérola A noite é uma criança, tá tudo descontrolado A brincadeira de hoje é eu em pé e tu de quatro Vai ser no quarto espelhado e comigo tá ligado É pra beijar, eu beijo, quer me dar Eu como, só não venha pro meu lado com a porra do eu te amo É pra beijar, eu beijo, quer me dar Eu como, só não venha pro meu lado com a porra do eu te amo Beija, me come, vai, me beija, me come, vai E a porra do te amo vai pra casa do caralho Me beija, me come, vai, me beija, me come, vai E a porra do te amo vai pra casa do caralho Eu beijo, eu como, eu beijo, eu como Só não venha pro meu lado com a porra do eu te amo Eu beijo, eu como, eu beijo, eu como Só não venha pro meu lado com a porra do eu te amo Ô duca do baixo, solta o pancadão Ih, soltou, tio A noite é uma criança, tá tudo descontrolado A brincadeira de hoje é eu em pé e tu de quatro Vai ser no quarto espelhado e comigo tá ligado que eu tem pano É pra beijar, eu beijo, quer me dar Eu como, só não venha pro meu lado com a porra do eu te amo É pra beijar, eu beijo, quer me dar Eu como, só não venha pro meu lado com a porra do eu te amo Me beija, me come, vai, me beija, me come, vai E a porra do te amo vai pra casa do caralho Me beija, me come, vai, me beija, me come, vai E a porra do te amo vai pra casa do caralho Eu beijo, eu como, eu beijo, eu como Só não venha pro meu lado com a porra do eu te amo Eu beijo, eu como, eu como, só não venha pro meu lado com a porra do eu te amo